Bem-vindos ao canal Longevidade e Saúde. Aqui compartilhamos dicas valiosas para melhorar sua saúde e bem-estar ao longo da vida. Hoje vamos falar sobre os alimentos que ajudam a prevenir e tratar o diabetes. Frutas ricas em fibras, vegetais de folhas verdes, nozes, sementes e alimentos com baixo índice glicêmico são grandes aliados no controle dos níveis de açúcar no sangue. Pequenas mudanças na alimentação podem fazer uma grande diferença na sua qualidade de vida. Se você está buscando formas naturais de cuidar da sua saúde, não se esqueça de inscrever-se no nosso canal para receber dicas e orientações baseadas em ciência. Vamos juntos nessa jornada por mais longevidade e bem-estar. Para diabéticos ou para quem deseja prevenir o diabetes, é importante focar em alimentos que ajudam a controlar os níveis de glicose no sangue e melhoram a sensibilidade à insulina. Aqui estão alguns dos melhores alimentos recomendados. 1. Vegetais de folhas verdes. Exemplos. Espinafre, couve, alface, acelga. Benefícios. São ricos em fibras, antioxidantes e têm baixo índice glicêmico, o que ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue. 2. Grãos integrais. Exemplos. Aveia, quinoa, arroz integral, cevada. Benefícios. Os grãos integrais contêm fibras que retardam a absorção de açúcar, promovendo a estabilização da glicemia. 3. Leguminosas. Exemplos. Feijão, lentilha, grão de bico. Benefícios. Ricos em fibras, proteínas e carboidratos de digestão lenta, ajudando no controle do açúcar no sangue. 4. Frutas com baixo índice glicêmico. Exemplos. Maçã, pera, frutas vermelhas, morango, amora, framboesa, abacate. Benefícios. Tem baixo impacto nos níveis de glicose no sangue e contém vitaminas e antioxidantes essenciais. 5. Peixes ricos em ômega 3. Exemplos. Salmão, sardinha, atum. Benefícios. As gorduras saudáveis reduzem a inflamação e podem melhorar a resistência à insulina. 6. Nozes e sementes. Exemplos. Nozes, amêndoas, chia, linhaça. Benefícios. Fontes de gorduras saudáveis e fibras, ajudam a controlar os níveis de glicose e colesterol. 7. Iogurte natural e kefir. Benefícios. Ricos em probióticos que ajudam na saúde intestinal, o que pode estar relacionado ao controle da glicose e a melhoria da sensibilidade à insulina. 8. Canela. Benefícios. Pode ajudar a baixar os níveis de açúcar no sangue e melhorar a sensibilidade à insulina, segundo alguns estudos. 9. Vinagre de maçã. Benefícios. Pode melhorar a resposta à insulina e reduzir os picos de glicose após as refeições. 10. Batata doce. Benefícios. Contém mais fibras e tem um índice glicêmico mais baixo que a batata comum, ajudando no controle glicêmico. 11. Abacate. Benefícios. Rica fonte de gorduras saudáveis e fibras, não provoca picos de açúcar no sangue. 13. Cúrcuma, açafrão da terra. Benefícios. Ajuda a reduzir inflamações e pode melhorar a função da insulina. Manter uma alimentação equilibrada, rica em fibras e nutrientes, com controle de carboidratos de rápida absorção, é essencial para o controle e prevenção do diabetes. Hoje falamos sobre os melhores alimentos para tratar e prevenir o diabetes, como grãos integrais, vegetais de baixo índice glicêmico e fontes de gorduras saudáveis. Fazer escolhas inteligentes na alimentação é essencial para controlar os níveis de açúcar no sangue e promover mais saúde e longevidade. Se esse conteúdo foi útil para você, deixe seu like, compartilhe com amigos e familiares que também podem se beneficiar dessas dicas e comente aqui embaixo o que achou ou se tem alguma dúvida. Sua participação é muito importante. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.